Olá! Você está no canal da professora Alda, e hoje nós vamos aprender a maneira correta de falar. É de menor ou menor de? Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. É muito comum ouvirmos, por exemplo, João é de menor, quando se refere a alguém que não atingiu a maioridade, no caso, os 18 anos. Mas de menor é de uso coloquial, ou seja, uma expressão popular. E em situações mais formais ou na escrita de textos, é melhor que seja evitada. Se possível, nem use essa expressão, pois estará falando de uma maneira inculta. Na linguagem culta, chamamos menor de idade ou menor quem ainda não atingiu a maioridade, ficando assim, João é menor de idade, ou ainda, João é menor. Essas duas formas estão corretas. O mesmo serve para maior de idade, não usamos de maior, e sim, maior de idade ou simplesmente maior. João é maior de idade, João é maior.